Bom, nós estamos aqui na cidade de Colatina, considerada a princesa do norte do estado do Espírito Santo e nesse momento estamos fazendo um documentário aqui para o canal Clério Borges do Youtube Estamos aqui com o representante aqui da Secretaria de Cultura Qual o seu nome? Rodrigo Rodrigo, fale para mim sobre a parte cultural aqui de Colatina, como é que está? Quais são as grandes realizações culturais aqui do nosso município aqui de Colatina? Bom, Sérgio, hoje em Colatina a gente pode falar que nós temos, no ramo da cultura nós temos o Festicol que já está na nona edição, foi acontecer o Festival Nacional de Música o Fena Viola, que é o Festival Nacional de Viola que acontece em Itapina eu acho que vocês vão dar uma passada lá depois, vão mostrar aquele lugarejo que é um gabucólio que ficou esquecido e por ter ficado esquecido ficou um lugar que resgata a história a gente até brinca que o esquecimento para resgatar a história é necessário porque quando se esquece em um determinado lugar, significa que o desenvolvimento não chegou então faz a gente se lembrar a história, lembrar como é que era, como foi, lá tem os casarios antigos e hoje a cultura está fazendo um trabalho de resgate desse patrimônio que está vindo a gente está, juntamente com o governo do estado, fazendo um processo de tombamento de Itapina é um processo lento, não é um processo simples, porque você necessita de alguns tâmetros de assinatura do próprio proprietário, do compromisso com ele, então realmente é um processo um pouco mais complexo e temos os festivais, a escola de música também, que é um grande marco da nossa administração hoje são mais de 700 crianças que são atendidas pela escola de música e a escola de música hoje, ela é uma fonte de transformação muito grande a gente vê a criança realmente mudando por causa da música então, e temos outros eventos, como o Festival Nacional de Rock, a festa de colatina esse ano, por uma questão, essa questão da gripe a gente teve que cancelar o nosso festival latino-americano de teatro que é o Encepola, então temos alguns eventos isso são os eventos da programação oficial aqui na cidade isso, isso, temos outros também, abriu para música, são mais de 37 ações de cultura e aplicadas no dia a dia temos uma parceria boa, uns poucos municípios do estado que tem parceria com o Cinema BR e a gente faz a exibição nas escolas e agora a gente vai ampliar essa exibição das comunidades a gente, no momento, tem com as escolas e o Cinema BR, ele está tendo um resultado muito positivo com os alunos deixa eu te falar eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura da Serra e lá nós temos uma lei que abrange todos os grandes criadores de projetos culturais que tem acesso a lei Chico Prego que é uma lei de incentivo à cultura que não só consegue receber projetos de artistas de escritores, de poetas do município da Serra mas também de todos os estados do Espírito Santo gostaria, nesse campo, Conselho Municipal de Cultura e lei de incentivo à cultura vocês têm alguma coisa em planejamento aqui no município de Colatina? Bom, a gente fez uma adaptação na lei mas ela não ficou de uma forma clara então a gente, como ela tinha alguns pontos que eram até julgados à constitucionalidade a gente está refazendo a nossa lei Então vocês não têm ainda o Conselho Municipal de Cultura? O Conselho está funcionando, está em funcionamento e agora ele está voltando a ter os debates a gente está com uma pessoa na Secretaria que está sendo contratada para olhar, uma das funções dela é exclusivamente olhar essa parte do Conselho a nossa lei, ela está... essa precariedade Então por lei o Conselho já foi criado Já foi criado, sim e essa precariedade com relação à nossa lei foi um fato que impediu a gente realmente iniciar o trabalho com ela Então agora, essa lei hoje está na Procuradoria para poder fazer a última análise para a gente poder retomar o Conselho e o Fundo de Cultura Tá, e quanto à lei de incentivo à cultura no caso, por exemplo, na Serra é a lei Chico Prego em Vitória é a lei Rubem Braga em Cariacica é João Bananeira o que vocês têm nesse sentido aqui? Existe alguma coisa sobre essa lei de incentivo à cultura com a renúncia fiscal dos impostos que as empresas pagam o que vocês têm nesse sentido? Olha só, aqui o nome da nossa lei é a lei Fausto Teixeira lei de incentivo ao jefe, Fausto Teixeira e Colatino a gente... Um grande escritor, tem um livro dele sobre crentices e frases populares eu conheço o livro, tem lá em casa Sim, o que aconteceu? A gente teve, no primeiro momento a gente pensou realmente em se fazer isso através de uma lei de sentido o problema todo é que as empresas que pagam ISS se você for colocar com relação a grande vitória a proporção de empresas de Colatina que tem condição de 5% de ISS dela que é o que a lei permite que você autorize seja aplicado em cultura a gente vai trabalhar com uma impossibilidade porque hoje as grandes empresas de Colatina que tem um fluxo grande de ISS 5% é um valor muito insignificante para você manter um projeto cultural logo a gente decidiu que a melhor forma não que em um segundo momento a gente não possa trabalhar de ter algumas empresas que apresentem a gente tem esse projeto mas a gente decidiu que a melhor forma não foi uma decisão unilateral da administração uma decisão que foi pesquisada o conselho participou em alguns pontos que era melhor fazer o fundo porque o fundo... o que acontece? às vezes em Vitória é muito mais fácil o cara faz uma lei e trabalha com ISS Vitória ele vai para aquelas grandes empresas vai para transporte principalmente que paga mais ISS que ele vai conseguir agora aqui não aqui essa captação de recursos como os projetos são pequenos você vai ter que trabalhar vamos colocar um projeto aí de 10 mil reais você vai ter que ter uma pessoa para prestar conta disso você vai ter que ter uma pessoa para formar esse projeto toda essa situação esses detalhes que um projeto necessita a gente ia começar a ter um problema com relação ao nosso... a pessoa que ofereceu o projeto mas nessa parte, por exemplo na Serra é feito o edital o edital sai na internet a pessoa tem que cumprir aqueles itens para fazer o projeto fazer o projeto juntar a documentação eu acho que com essa parte não teria problema a questão toda é a questão de orçamento porque na Serra nós destinamos cerca de 500 mil reais só para esses projetos e a gente divide os projetos nossos hoje estão em torno de 8 mil UFIR que dá em média 13, 14 mil reais quer dizer, cada projeto tem que ter 14 mil reais se passar desse valor então não é absorvido pela lei a não ser que seja um projeto que tem outras leis participação que divide com as outras outras empresas e tudo que possam mas eu acho que qualquer coisa nesse sentido talvez fosse bom olha só mas o que eu estava falando com você era a questão da dificuldade de trabalhar com a ideia da renúncia fiscal hoje a gente vai trabalhar o nosso projeto de cultura o foco dele principal vai ser no primeiro momento no fundo que é onde a gente consegue trabalhar com uma margem de acerto maior porque é muito mais fácil para uma pessoa saber que ele vai ser premiado igual o governo do estado está fazendo que em vez dele fazer dar uma possibilidade para o cara ir lá numa empresa conseguir um desconto e tudo mais ele premia as pessoas que foram aprovadas no edital então a gente vai fazer através dessa premiação porque com a premiação ainda que o nosso pelo nosso orçamento não vai dar para a gente ter um fundo de 500 mil igual é na Serra de 8 milhões como é em Vitória devido ao nosso orçamento a gente vai fazer uma coisa menor adaptada à realidade do orçamento do nosso município e a ideia do nosso fundo é exatamente essa a questão da remuncia fiscal a gente vai procurar estudar melhor e ver se realmente ela vai funcionar no município por relação a essa demanda de que muito poucas empresas que estão na nossa cidade pagam o ISF um valor muito insignificante relativo à proporção entendeu? então é isso que dificulta a gente a dar andamento numa ideia de renúncia fiscal é porque no caso da Serra por exemplo o imposto que a empresa tem que pagar por mês ele tem que ser só 50% que pode ser abatido para essa renúncia fiscal os 50% tem que repassar para o município mesmo então às vezes a empresa não tem esse valor todo para destinar mas é isso Rodrigo eu quero agradecer o Rodrigo que falou inicialmente que não tinha muita desenvoltura para falar e tal mas você vê que ele deu um show falou sobre cultura isso é que é importante aqui e queremos agradecer a você mais alguma mensagem pessoal da internet quero mandar um alô eu quero mandar um alô para a galera do youtube que assiste esse canal que eu acho interessante essas ferramentas novas essas tecnologias que vem para facilitar e para informar até de uma forma mais dinâmica eu quero agradecer e mandar um alô para todo mundo muito obrigado beleza eu só queria acrescentar uma coisa que o Rodrigo é um dos iniciantes da secretaria de Cultura junto com o secretário muito obrigado desliguei por autorização desliguei oi